A notícia é montanhistas encontrados na Serra do Mar após dias de busca intensa. Após dias de apreensão e intensas buscas, os dois jovens montanhistas de 25 e 26 anos, que estavam desaparecidos na Serra do Mar, em Campina Grande do Sul, foram encontrados pelas equipes de resgate. O grupo de operações de socorro tático, GOST, do Corpo de Bombeiros do Paraná, responsável pela operação, localizou os montanhistas próximos à última posição conhecida, onde foi enviada sua localização na tarde de sábado, dia 2. Os dois iniciaram a travessia com o objetivo de chegar ao Pico Caratuva, passando também pelo Pico Taipabuçu, e avançando até o cume do Ferraria, ampliando a extensão de sua jornada. Essa decisão, embora enriquecedora em termos de aventura, tornou o percurso mais desafiador e de difícil acesso, especialmente devido às condições climáticas adversas dos últimos dias, que aumentou o nível de complexidade do resgate. Os montanhistas estavam com recursos limitados, o que aumentava a urgência das buscas. O Corpo de Bombeiros, contando com o apoio de montanhistas experientes da comunidade, trabalhou incansavelmente percorrendo terrenos de alta complexidade e enfrentando visibilidade reduzida para encontrar os jovens em segurança. A Serra do Mar, no Paraná, abriga montanhas imponentes que desafiam e atraem montanhistas de todo o Brasil. O Pico Caratuva, segundo ponto mais alto do estado, com 1.860 metros, é famoso pelas vistas deslumbrantes e pelo acesso relativamente amigável para quem tem experiência. Já o Pico Taipabuçu é mais isolado, demandando um preparo físico maior e recompensando com paisagens espetaculares da Mata Atlântica. Por outro lado, o cume do Ferraria é um destino técnico e menos frequentado, exigindo habilidades avançadas de navegação e resistência dos montanhistas. Essas montanhas formam um circuito de beleza natural que, embora encantador, exige respeito e preparação, especialmente em condições climáticas variáveis. As autoridades reforçam a importância de seguir protocolos de segurança e comunicar sempre o planejamento das trilhas a familiares ou grupos de resgate. Essa notícia foi extraída do Portal Alta Montanha. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!